É que eu tenho pra dizer pra você esse vídeo sobre motivação e desistir Você que desiste em um dia Você é o preguiçoso rapaziada Você vai falar, ah Fago, mas tá me chamando de preguiçoso Mas é, e você que desiste uma semana? É você que tá motivado Você que tá motivado, você desiste uma semana Não fique só na motivação Porque você vai desistir uma semana Rapaziada, desculpa aí, é porque eu tô muito ruim Hoje eu não saí nem pra fazer e gravar vídeo fora Tô gravando aqui em casa mesmo, aqui do lado aqui, ó Aí voltando ao assunto, rapaziada Você desiste uma semana, você é motivado E você disciplinado Você com coragem, com garra Botando Deus na frente Disciplina em segundo lugar de Deus Você não vai desistir do seu sonho Escute eu aqui Porque eu boto a disciplina e uma meta na frente E eu vou conseguindo vencer Desculpa aí, rapaziada Vencer na vida, rapaziada Tipo Você tá motivado Você tá motivado hoje, amanhã, depois Aí ninguém não me motivou mais Aí como é que você vai pensar em vencer É por isso A motivação Poucos motivam Aí você pega e fica desmotivado numa semana Por isso Disciplina que você nunca Vai desistir do seu sonho Traça uma meta e corra atrás E nunca desiste Porque você é o melhor Você tem que ser o melhor Hoje, ontem e amanhã Você tem que ser o melhor Agora eu aqui, ó Tô aqui, ó Tô gravando um vídeo aqui, ó Não tô bem, não Mas tô aqui trazendo um vídeo pra vocês Tô dando o meu melhor de hoje E se o fulano não gostar Não, aí eu não tenho Como agradar todo mundo Mas eu faço aqui, ó Todo dia Trago conteúdo pra vocês E é isso, rapaziada Tenha disciplina Que você vai vencer Tchau, tchau Tchau, tchau